Uma pequena manada de hipopótamos chegou a Colômbia no final da década de 1980, levada por Pablo Escobar. Depois da morte do chefe do narcotráfico em 1993, os animais foram deixados à própria sorte e acabaram se reproduzindo de forma descontrolada, povoando a região de Madalena Médio. O governador do departamento de Antioquia busca transportar metade dos cerca de 150 animais dessa espécie, declarada invasora pelo governo para santuários na Índia e no México. A informação que me deram até o momento é de que os animais viajariam de avião. Para isso, são necessárias caixas muito robustas, especiais, que estão sendo produzidas aqui mesmo em Antioquia. Para concretizar os planos de transporte dos hipopótamos, o governador quer obter a autorização do governo nacional. Gaviria explicou que a crescente população gera uma situação complexa para os moradores da região, que se veem ameaçados pelos animais, que têm entre duas a três toneladas. Autoridades ambientais registraram dois ataques de hipopótamos contra moradores em 2021. Autoridades ambientais